Essa é a batalha do Valtteri F vs. Dragun Estrada As duas são um beijo de ataque, uma e a Valtteri F está tentando empurrar O Dragun está parede, mas parece que o plano dela não está dando certo Pois o Dragun tem muita resistência também O plano dela não era simplesmente empurrar, era simplesmente fazer que ela bata no chão Lançador, espere, estou lançando, vocês ouviram, isso com o som, a batalha aqui na hora, aqui, estão tentando É, parece que a Valtteri aqui já vai perder, né? Porque, né, né, mano? Ela não está fazendo isso mesmo, está tentando fazer isso mesmo que o copo que fez na batalha passada Ó, quase deu certo, ó, 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 pegou, pegou O Dragun ganhou porque você, ela bateu aqui, ficou doida E aí, a gatinha caída e essa caiu Quando mesmo? Então, essa é a gente